Novas técnicas para o tratamento de doenças do sistema nervoso foram apresentadas em um congresso aqui em Manaus. São novidades que vão auxiliar em casos como o de AVC, por exemplo. O acidente vascular cerebral é uma das doenças do sistema nervoso que mais mata no mundo. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, até julho deste ano, 40 pessoas tiveram AVC no estado. A maioria ficou com sequelas e precisou passar por tratamentos especializados para a reabilitação. Sua neurofuncionalidade é uma área relacionada às ciências e que vai buscar trabalhar e intervir na forma como as doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico impactam na vida, na qualidade de vida dos seus portadores. Hoje, observar o ser como um todo é algo indispensável para qualquer tratamento neurofuncional. Os mais específicos são realizados apenas nas regiões sul e sudeste, mas graças à iniciativa, essa realidade está prestes a mudar. A fisioterapia neurofuncional no Amazonas é nova. A primeira pós-graduação de fisioterapia neurofuncional foi em 2009, então é uma área bastante nova na nossa cidade. E hoje, graças a esse evento, eu estou tendo a oportunidade de me atualizar aqui na minha própria cidade. O Congresso Amazônico de Neurofuncionalidade, realizado até o próximo domingo em Manaus, compartilha essas técnicas com estudantes e profissionais da área da saúde. Uma ação fantástica porque agora ele deixou de ser unitário e passou a ser uma investigação para o ser humano dentro das suas carências, das suas dificuldades, dos seus distúrbios, de forma multidisciplinar. Essa estudante de fisioterapia aproveitou a oportunidade para adquirir mais conhecimento. Eu acho muito importante porque dessa forma a gente pode colocar em prática todo o nosso conhecimento em relação ao paciente de forma integral. Relacionar todos esses conhecimentos e poder tratar futuramente, no meu caso, o paciente de uma melhor forma. E agora você vai conhecer um menino prodígio aqui de Manaus. Aos cinco anos, o pequeno Samuel Maia já escreveu o primeiro livro. Nele, ele responde questões de astronomia, física e até de biologia. Desde um ano e oito meses, Samuel já apresentava os primeiros sinais de superdotação. Quando ele já demonstrava interesse por planetas, sabia o nome das formas geométricas todas em inglês, a língua base dele não era português, era o inglês. Pouco tempo depois, assistindo a desenhos, criou habilidade com português, inglês, russo e até com libras. Agora com cinco anos, decidiu lançar o seu primeiro livro. Sugerei assim, não, o que tal você fazer uma contação de história, né? Aí ele já apareceu já com a questão do livro. Por que eu não crio um livro, mãe? Daí as pessoas vão ver aqui, daí como são as ruas, porque temos que escovar os dentes, porque não podemos comer doces toda hora. A sede por compartilhar esse conhecimento não parou nos livros. O Samuel já tem o seu próprio canal no YouTube, onde as crianças podem assistir vídeos sobre ciências e até matemática. Onde vem a eletricidade? Como acontece à noite? Por que temos que escovar os dentes? Por que os ouvintes discutam? Por que ficamos resfriados? Quem quiser assistir deve buscar pelo canal Meu Mundo Fora da Curva, no YouTube. A versão digital do livro de Samuel pode ser adquirida em lojas na internet. Incrível, né? Um pequeno gênio. E olha, a seguir a gente mostra como foi a mostra de bandas de fanfarra lá no Largo de São Sebastião. De olho no relógio, agora são 8h21, a gente volta daqui a pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL